Oi, eu sou a Vika. Hoje eu tô vindo aqui como representante, como porta-voz de um cara incrível, de um cara que todas as pessoas que passaram pela vida dele comentaram sobre a sua hombridade, sobre a sua bondade. Eu tô vindo aqui como representante do meu pai, como representante de um cara que me deu a vida. O motivo desse vídeo, ele é bem complicado, na verdade, e eu tô fazendo isso como um pedido de socorro. Eu cresci a vida inteira sabendo que eu tinha um pai deficiente, sabendo que o meu pai, ele era, sim, deficiente físico, tanto cadeirante quanto tinha algumas complicações cerebrais por conta de um traumatismo craniano causado por um acidente que afetou a sua cabeça. Aí ele levou um tiro na cabeça e isso comprometeu a vida dele de todas as formas possíveis. Todas as formas possíveis. Então eu cresci a vida inteira sabendo que ele era uma pessoa debilitada, que ele tinha mais dificuldade do que outras pessoas. Eu conheci meu pai com oito anos de idade e antes a nossa comunicação era bem difícil. Eu falava com ele por telegrama. Eu sei, eu tô velha. Mas a gente conversava por telegrama e hoje eu tenho a oportunidade de fazer algo por ele. Sem saber se isso vai dar certo ou não, mas eu tô tentando. Meu pai tá há 23 anos numa cadeira de rodas. Há 23 anos a vida dele mudou completamente da água pro vinho. E as coisas não têm sido fáceis. Ele tem uma pessoa incrível do lado dele. Mas essa pessoa não tem capacidade financeira pra dar tudo que ele merece. O meu pai tá há 23 anos sem saber o que é colocar o pé na rua. Sem saber o que é ir num parque. Meu pai tá há 23 anos sem saber o que é ir num parque. Sem saber o que é ir à praia. Sem saber o que é sair de casa. O meu pai só sai de casa quando ele tem alguma complicação. E precisa ir pro hospital. E isso é muito difícil. Porque ele sempre foi um cara muito ativo. Sempre foi um cara que corria a orla da praia. Vivia em frente à praia. E, enfim, gente. Meu pai nunca foi numa festa junina minha. Meu pai não foi na minha festa de 15 anos. O meu pai não foi. Em nenhuma comemoração de nenhuma data especial do dia dos pais na escola. E nem nada disso. Principalmente porque a mobilidade dele é muito reduzida. E, por conta do sobrepeso, ele não cabe nos carros normais. E aí, eu tô vindo aqui pedir ajuda de vocês. Eu queria muito, muito que meu pai pudesse sair de casa. Que ele pudesse conhecer de novo a rua. Que ele pudesse passar pelo bairro onde ele morava. E reconhecer de alguma forma aquele lugar. Eu queria que ele pudesse vir o mar de novo. Coisas que não estão ao meu alcance ainda. Eu não tenho dinheiro pra isso. Eu não consigo comprar um carro pra ele. Que tenha toda a mobilidade que ele precisa. É um carro com um elevador que levanta a cadeira de rodas. Porque ele não consegue mais ajudar a sentar no carro. Além de não caber num carro convencional. Então, ele precisa de um carro completamente adaptado. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui pedindo por ele. Por ele que não consegue mais falar direito. Enfim. Eu tô aqui pedindo por ele. Pra que se você se sentiu tocado por esse vídeo. Se você lembra dele. Enfim. Se você tem algum carinho. Se você puder. Se tocou o seu coração. Eu tô aqui te pedindo qualquer valor. Pra me ajudar a comprar esse carro pra ele. Pra me ajudar a fazer o meu pai viver alguma coisa. Diferente das coisas que ele vive hoje. Que são secadas por enfermeiros, médicos. É tudo muito difícil. Então, eu tô aqui implorando ajuda. Eu tô implorando ajuda de vocês. Que se vocês tiverem qualquer valor. E puderem me ajudar a realizar um sonho. De levar o meu pai pra lugares normais. Que ele possa conhecer a rua de novo. Vai ser incrível. Obrigada. Muito obrigada.